Como que você vai cancelar a nossa viagem? Eu pensei que você queria que nós ficássemos juntos sem importar um... Um casamento sem amor Não acabou de jurar que estaria comigo nos bons e nos maus momentos? Isso inclui o trabalho Tereza é puro interesse Eu não preciso de todo o seu amor, Arthur Eu só preciso de todo o seu dinheiro Nesta quarta, 5h15 da tarde Ai, eu gostei desse aqui Que cor prefere? Ai, eu não tenho certeza Então vou levar todos Tereza Tereza